Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do nova trope Sangue e traição, barba negra de One Piece Simbora, sem mais, e play Avisando vocês, rapaziada, meu quarto tá mais ou menos assim Porque eu tô de mudança, tá ligado? A partir da semana que vem, eu acho que já Vai ficar, tipo, tudo no seu devido lugar, tá ligado? Vou tentar fazer um cenáriozinho da hora pra nós E é isso Gente, vagabundo Essa frase é muito fácil Cara, a fruta dele é muito forte, mano Nossa, meteu essa Olha esse épico, mano Que isso é um espiritão Temerão a barba negra Se eu tivesse, então não seria eu A mais grande e rosa conquisto Vai ser roubar o que te pertence Oh, tripulação, tesouros a repudi Aliens, se for necessário Esmarquem os ideais contrários O que é isso? O que é isso? Veja E a escuridão temerão a barba negra E a escuridão temerão a barba negra E a escuridão temerão a barba negra É de oito meses atrás Ok, não é tão antiga assim Mas, moleque, é absurdo Tá ligado? Gostei muito O barba negra é um personagem que eu gosto muito dele Tá ligado? Tipo Ele é um cuzão? Ele é um cuzão Só que o cara é a Personificação de um pirata Tá ligado? Tipo, o cara é o mais Pirata que tem, velho Acho que não tem como ser mais pirata que ele, tá ligado? Achei muito foda Meus parabéns Vamos aqui pra fechar a técnica Créditos Edição por Kazuya E é o IV Hero Meus parabéns Art por AGTZ Thumb por Bacayaroff Mix e Master por Fire Instrumental por CJ Beats Voz e Letra por Rafão E capa do Spotify Por Weslo T C D S E R Não sei falar isso aí, mas enfim Muito brabo Enfim, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto e são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau